André Nascimento Olha, você precisa mudar só um pouquinho Deixa de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa mudar só um pouquinho Deixa de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar André Nascimento Alô, corações apaixonados E essa vai pra todas as Ângelas Segura! Eu não sei de onde vem esse sorriso Um mistério que não dá pra esconder Só sei que a dor no peito é tão grande Quando encontro com você Com você O que será que ela está fazendo agora? Será que deve estar pensando em mim? Quando a gente gosta de verdade A gente luta até o fim Digo isso porque já amei alguém Foi pra ela que eu fiz essa canção E até hoje não esqueço o nome dela É demais essa paixão Angela Meu doce mistério Angela É você que eu quero Quero seu abraço, seu carinho Seu amor e muito mais Angela Meu doce mistério Angela É você que eu quero Quero seu abraço, seu carinho Seu amor e muito mais O que será que ela está fazendo agora? Será que deve estar pensando em mim? Quando a gente gosta de verdade A gente luta até o fim Quem sabe canta comigo? Digo isso porque já amei alguém Foi pra ela que eu fiz essa canção E até hoje não esqueço o nome dela É demais essa paixão Angela Meu doce mistério Angela É você que eu quero Quero seu abraço, seu carinho Seu amor e muito mais Angela Meu doce mistério Angela É você que eu quero Quero seu abraço, seu carinho Seu amor e muito mais Oh 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 Eu sou assim, nunca soube nem citar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor, não sei ferido e poderia Eu não tenho ouro e nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada, você precisa entender É que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais Minhas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo Palavras fala menos que um olhar, meu coração é quem vai te escutar Da cabeça aos pés eu vou te beijar, como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher, daria tudo só pra ter você pra mim O destino seja o que Deus quiser, você precisa entender É que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais E as noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais E as noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Te amo, te amo Eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Melhor não dizer nada enquanto pensa No que vai fazer da vida Pode ser que você pegue O caminho sem saída E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento, frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente ficar longe um do outro Vai pintar tanta saudade Vendo quando apaga a luz E o escuro da cidade Quando a gente tropeçar Nas pernas que estão pelas ruas Por isso pare e pense e dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Eu e você Por aí Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Da minha vida Se a gente fica longe um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Pode a gente tropeçar Nas pernas que estão pelas ruas Por isso pare e pense e dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Da minha vida Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Da minha vida Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei André Nascimento Te procurei nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda Com quem está E quem pensará E quem pensará Será onde ela anda Com quem está É quem pensará É quem pensará Outra noite saiba Procura Pra te encontrar Avanço Avanço vermelho Avanço vermelho Do trânsito O verde é teu olhar Onde estará Onde estará Onde estará Será onde ela anda Com quem está E quem pensará E quem pensará E quem pensará Será Será onde ela anda Com quem está E quem pensará E quem pensará E quem pensará E quem pensará Saiba E quem pensará E quem pensará Avanço vermelho Do trânsito O verde é teu olhar Onde estará Onde estará Onde estará Onde estará Será onde ela anda Com quem pensará Será onde ela anda Equipe Sará, Equipe Sará Será onde ela anda, conquista Equipe Sará, Equipe Sará Busquei o brilho do seu olhar e não encontrei Canal Nostálgico, música com qualidade no Youtube O que eu não tenho em casa, eu encontro em outros braços Até pareço um menino, quando a outra me dá um abraço Quem não tem um amor em casa, vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não estou lhe traindo Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outro lugar Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Quem não tem um amor em casa, vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não estou lhe traindo Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outro lugar Fui buscar o que eu não tinha em outro lugar Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor me entenda, não estou lhe traindo Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outro lugar Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Alô galera de Pé Atriz Maranhão Minha terra é natal Um abraço Tô André Nascimento Tô André Nascimento Ontem você me queria Hoje já não me quer mais Ontem você me amava Hoje já não lembra mais O tempo passou tão depressa Você de mim se esqueceu Hoje eu ainda te amo Mas quem sabe O amanhã Lágrimas 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 Que choro por você Lágrimas 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 Só em você, nada pra mim tem valor Mas não faz mal isso passa Vou procurar esquecer Tudo que ontem foi amor E hoje é apenas dor Amanhã será passado Lágrimas, lágrimas Que choro por você Lágrimas, lágrimas E o telefone pra contato 77612-8983 André Nascimento Lágrimas, lágrimas Que choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Que choro por você Lágrimas, lágrimas Sei que sou assim Intransigente, complicada Até demais Sei que sou assim Cabeça dura, tipo que não volta atrás Eu reconheço meu defeito Mas sei que ninguém é perfeito Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender Que pra sentir a falta que você Me faz De você De você Deixa eu sentir a falta que você Que você me faz Deixa eu sentir Soltade de te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúme Nunca é Nunca é Demais Sei que sou assim Cabeça dura, tipo que não volta atrás Eu reconheço Eu reconheço Eu reconheço meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender Que pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais E às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja Papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer Deixar de amar E é na distância que eu descubro Que eu preciso Seu abraço e meu abrigo Deixa eu sentir Soltade de você De você De você Deixa eu sentir a falta que você Que você Me faz Deixa eu sentir vontade De te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúme Nunca é Nunca é Demais Nunca é demais Um pouco de ciúmes Nunca é demais Nunca é demais Nunca é demais Um pouco de ciúmes Nunca é demais André Nascimento Não adianta um pé de coelho No bolso traseiro Nem mesmo a tal ferradura Suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior Que o da noite passada Pois toda sorte Tem quem acredita nela Pois toda sorte Tem quem acredita nela Não é preciso dizer a ninguém Que dará as recompensas Não faça isso a muitos Que gostam de criticar Espere a sorte Sentado Sem sair do lugar Pois toda sorte Tem quem acredita nela Pois toda sorte Tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja Rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas Olhando de lado Só que te cobre Não cobra a luz da manhã Desperta pra vida Acredite A sorte é irmã Não é preciso dizer a ninguém Que dará as recompensas Não faça isso a muitos Que gostam de criticar Espere a sorte Sentado Sem sair do lugar Pois toda sorte Tem quem acredita nela Pois toda sorte Tem quem acredita nela Tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja Rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas Você quer a frente das coisas Olhando de lado Só que te cobre Não cobra a luz da manhã Desperte pra vida Acredite A sorte é irmã Desperta pra vida Acredite A sorte é irmã Desperta pra vida Desperta pra vida Acredite A sorte é irmã E essa é pra galera A galera de Barreiras Galera de Formosa No Rio Preto E a Chão das Neves Um abraço pro amigo João Meu amigo Hudson E a todos que curtem André Nascimento Ao vivo André Nascimento Deus eu me pergunto todo dia Onde ela levou minha alegria Onde foi parar o meu amor Deus eu ando meio preocupado Pois ela se foi sem dar recado Até hoje ela não voltou Diga por favor O que é que eu vou fazer sem ela Tô sofrendo, tô morrendo De saudade dela Saudade dela Apaixonado Sofro calado Meu Deus quem dera Se ela estivesse aqui do meu lado Peça pra ela E fala assim Que eu estou sofrendo Eu estou morrendo Pra ter dó de mim Deus eu ando meio preocupado Pois ela se foi sem dar recado Até hoje ela não voltou Vou, vou, vou Diga por favor O que é que eu vou fazer sem ela Tô maluco, tô morrendo De saudade dela Saudade dela Apaixonado Apaixonado Sofro calado Meu Deus quem dera Se ela estivesse aqui do meu lado Peça pra ela E fala assim Que eu estou sofrendo Eu estou morrendo Pra ter dó de mim Eu estou sofrendo Eu estou morrendo Pra ter dó de mim Segura no balanço A deusa de Itamaracá Contra o nascimento Que é só alegria Você quer para me matar Se eu olhar Se eu olhar Lindo como azul do mar Se eu olhar Se eu olhar Deus a dita Maracá Me chama E eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Loco de amor até Um castelo de areia Nas quebradas da maré Flutuando pelo céu Loco de amor até Um castelo de areia Nas quebradas da maré Segura menino Você quer para me matar Se eu olhar Se eu olhar Lindo como azul do mar Se eu olhar Se eu olhar Deus a dita Maracá Deus a dita Maracá Me chama Que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Loco de amor até Um castelo de areia Nas quebradas da maré Flutuando pelo céu Loco de amor até Um castelo de areia Nas quebradas da maré Yeah Yeah Digno Yeah 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 Wow Wow Digno Wow Yeah Yeah Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou E não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porque Que esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Peço perdão mais uma vez Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou E não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porque Que esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Peço perdão mais uma vez Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou E não deu certo Foi tudo culpa do amor E agora vamos relembrar Um pouquinho da jovem guarda É mais ou menos assim Quando eu te encontrei Eu não imaginei Que minha vida Iria mudar Mas notei que você Faz questão de evitar Memoriar Seus amigos Então descobriram A razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente O amor que eu sinto em mim O orgulho talvez Adiou por um mês Seu desejo de me procurar E dizer do amor Que também eu senti E que veio Alegra meu viver Se você me quiser E comigo ficar Manda embora Minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 Seus amigos Então descobriram A razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente O amor que eu sinto em mim O orgulho talvez Adiou por um mês Seu desejo De me procurar E dizer do amor Que também eu senti E que veio Alegra meu viver Se você me quiser E comigo ficar Manda embora Minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 E comigo ficar Manda embora Minha solidão Se você me quiser Se você me quiser Eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 Pois preciso Pois preciso de carinho Diga a ela Pra não me deixar Triste assim O ritmo dos pingos A cair no chão Só me deixar Relembra Tomara que eu não fico É esperar então Por ela que me faz chorar Andres��� Andresa nascimento Andresa nascimento Chuva atrás do meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos trigos a cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fico a esperar então Por ela que me faz chorar Chuva atrás do meu amor Chuva, chuva atrás do meu amor Gota de chuva atrás do meu amor Pra aliviar a minha dor Chuva atrás do meu amor Chuva, chuva atrás do meu amor Gota de chuva atrás do meu amor E o meu coração se acabou Sua lambuzada, safada Veja só como estou Sua descarada, tarada Estou perdido de amor Sua lambuzada, safada Veja só como estou Sua descarada, parada Estou perdido de amor Entreguei meu coração pra essa rapariga Ele se despedaçou Fiquei amargurado Sofrendo com o chifre Que ela me botou Uou, 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 uou Com o chifre Que ela me botou Uou, 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 uou Com o chifre Que ela me botou É ordinária Só lhe servia quando eu tinha dinheiro Mas quero que estava mesmo assim Que se quiser voltar As portas estarão sempre abertas Eu te amo gostosa Sua lambuzada, safada Veja só como estou Sua descarada, tarada Estou perdido de amor Sua lambuzada, safada Veja só como estou Veja só como estou Sua descarada, tarada Estou perdido de amor Entreguei meu coração pra essa rapariga Ele se despedaçou Ele se despedaçou Fiquei amargurado Safarando com o chifre Com o chifre que ela me botou Eu te amo gostosa André Nascimento Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Por que fazer chorar assim a quem te ama Se você pensa em fazer chorar a quem te quer A quem só pensa em você Um dia sentirá que amar é bom demais Não joga amor ao léu Meu coração que não é de papel Segura! Por que fazer sofrer? Por que fazer chorar? Um coração que só te quer O amor é líder eu sei E tanto eu lhe dei Você não quis, jogou a léu Meu coração que não é de papel Música Por que fazer sofrer? Por que fazer sofrer? Por que fazer chorar? Um coração que só te quer O amor é líder eu sei O amor é líder eu sei E tanto eu lhe dei Você não quis, jogou ao léu Meu coração que não é de papel Não é, ah, ah Meu coração que não é de papel Não é, ah, ah Meu coração que não é de papel Música Ah, deixa essa boneca Faça-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar De amor De amor Ei, ei De amor Oh, meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda Eu te adoro Menina pura Como amor Sua boneca Vai quebrar Mas liberar O nosso amor Ah, meu bem Ah, meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda Menina linda Eu te adoro Menina pura Como amor Sua boneca Vai quebrar Ah, meu bem Oh, meu bem Oh, meu bem Eu te adoro Ah, meu bem Cora como amor Oh, meu bem Oh, meu bem Sua boneca Vai quebrar Ah, meu bem Mas viverá O nosso amor 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 Estou chegando aqui agora nesse bar Para esquecer o que você fez comigo Estou vendo você em torna das mesas Humilhada com o topo de bebida Estou vendo você em torna das mesas Humilhada com o copo de bebida Se você quiser beber Pode beber a noite inteira É melhor ficar sabendo Oh yes, que foi minha companheira Amigo, traga mais uma cerveja Hoje vou embriagar Meu bem, depois eu quebro a mesa Estou chegando aqui agora nesse bar Para esquecer o que você fez comigo Estou vendo você em torna das mesas Humilhada com o copo de bebida Estou vendo você em torna das mesas Humilhada com o copo de bebida Se você quiser beber Se você quiser beber Pode beber a noite inteira É melhor ficar sabendo Oh yes, que foi minha companheira Amigo, traga mais uma cerveja Hoje vou embriagar Meu bem, depois eu quebro a mesa Beleza alegria Beleza alegria Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêem Luzes da cidade Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim André Nascimento Sonhos que não vêem Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim 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 O fazendeiro tá de parabéns, porque nas fazendas tem quem gosta de vaquejada